Existe um motivo do porquê a gente não consegue atingir nossos objetivos, nosso propósito de vida. E 99% das pessoas não conseguem seus objetivos, não conseguem atingir aquilo que quer na vida por causa desses dois motivos. O primeiro deles é o medo, o medo da mudança, o medo de novos hábitos. A nossa mente, ela chega num determinado ponto em que nós queremos a mudança, que ela começa a trazer pensamentos negativos, trazer pensamentos que nós não vamos conseguir atingir nosso objetivo e mais ainda, que nós corremos um sério risco de ficar pior ainda do que nós já estamos. Então isso bate muito na mente. A nossa mente subconsciente, ela, entre outras coisas, ela é responsável por nos proteger, entre aspas. Ou seja, ela é um mecanismo utilizado para nos proteger, para nos manter vivos. Então ela quer que, entre outras coisas, nós economizemos energia, que nós sobrevivamos. Então, quando nós pensamos em fazer algo novo, algo diferente do que estamos habituados, ou seja, quando fazemos coisas que estamos habituados, ela está tranquila, ela não vai nos mandar pensamentos negativos. Agora, quando nós almejamos, quando nós começamos a pensar, a vislumbrar uma nova realidade, uma realidade diferente da qual nós estamos acostumados, ela já começa a mandar pensamentos assim. Será que eu vou conseguir? Será que isso é para mim? Aí já começa. Ah, eu acho que eu não vou conseguir. Eu acho que eu não vou nem tentar. Mas aí, se tu insistes, tu continua pensando que vai fazer e começa a fazer algo novo, ela vai fazer de tudo para te não permanecer ali. Então, esse é o mecanismo que o subconsciente tem para te manter na zona de conforto. E tu tem que passar por essa barreira, a chamada barreira do terror, que é essa linha entre o que tu está fazendo e o que tu quer fazer de novo. Então, nesse momento, exatamente nesse momento, eu estou vivendo essa situação na minha vida. Ou seja, eu estou em uma situação que eu almejo mudar, mas para mim mudar, a minha vida toda vai mudar. Minha vida profissional. Então, eu sei que eu preciso enfrentar esse medo. Eu preciso ultrapassar essa barreira. Eu estou dizendo aqui que é certeza absoluta que vai dar certo. Não. A possibilidade de dar errado, ela existe, ela é real. Mas tu precisa entender que se tu não enfrentar esse medo, se tu não partir para a ação, a única coisa que te resta é ficar sempre na mesma situação e com a frustração de não ter tentado. Com aquele sentimento de falta, com aquele sentimento que tu não fosse além, com aquele sentimento de que tu poderia ter feito diferente e não fez. Você tem que escolher qual das duas dores você quer ter. A dor da disciplina, a dor de ter feito algo ou a dor da frustração, a dor de não ter feito, de não ter nem tentado. Qual dessas duas dores? Porque uma delas você com certeza terá. E eu, particularmente, prefiro ter a dor da disciplina, a dor de, de repente, fazer e não dar certo. Mas eu vou fazer até conseguir. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar, a principal mensagem no vídeo de hoje é essa. Que se você almeja coisas diferentes, coisas maiores na sua vida, principalmente a vida financeira, você precisa enfrentar esse medo e precisa ir para cima. O risco é inerente, sempre vai haver um risco. Por mais que você fique na mesma situação que você está, vai haver um risco. Então, por que não arriscar a viver uma vida melhor? Por que não arriscar a ter coisas melhores na vida? Nós estamos na vida que é para fazer escolhas. Então, faça a sua escolha.